Ai ai, é hoje o dia que eu vou pro laboratório da Oscorp Ai ai, é hoje o dia que eu vou pro laboratório da Oscorp Ai ai, deixa eu, ai ai, deixa eu ver se tá tudo bem Deixa eu pegar meu óculos aqui Tem um monte de celular, mas eu vou pegar, eu peguei meu óculos aqui, coloquei aqui e pronto Ai, é hoje, velho, é hoje o dia que eu vou pro laboratório da Oscorp, é hoje Tá, deixa eu sair Pronto, agora deixa eu não entrar aqui Oi tio, oi tio Ah, oi E aí, Kevin, e aí Kevin, e aí Kevin Park Ai, e aí, tio B É hoje que eu vou pro laboratório da Oscorp, tá Tá bom, tchau, tchau Caraca, é hoje o dia Ai, ai, é hoje É hoje que eu vou pro laboratório E o I Cadê, cadê Cadê o ônibus? Cadê o ônibus e... Ah, não O ônibus passou e eu nem vi Ai, cara Eu perdi um ônibus Ai, eu vou ter que ir a pé agora Que saco Ai, cara Vê, cheguei logo Aff, meu Esse ônibus chato fica passando E me espera Ai, ainda vem que eu cheguei Gay 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 Kevin Kevin? Como assim, Kevin? Kevin, sou eu Harry? Que... Riquelme? Kevin, eu Riquelme Riquelme? Kevin? Ah, e aí Riquelme? E aí? Ah, e aí, tô com aqui E aí? Oi, esse aqui é o meu pai Ah Oi, pai do Riquelme Bom dia, senhor Ospo E aí? Você que é o Kevin, né? É, sou eu mesmo Caraca, você é você Eu sei que você Você é um nerd Você é um nerd, né? É, eu sou um nerd porque Ah, eu fiz uns estudos lá nos meus trabalhos Ontem à noite eu fiz uma pesquisa sobre o senhor Ah, isso é muito interessante Tchau, filho Tchau Bora, bora, Kevin Bora Quero ver como é o laboratório da Oscar Vamos entrar aqui É, parece ser legal Hum, Tommy, eu não sei se vai ser legal Não muito, mas acho que vai ser legal É, vai ser legal É, espero que seja legal, né? Pelo menos espere, né? É, verdade Espero que seja legal E aí chegamos Chegamos mesmo Caraca Que laboratório legal, véi Vem, meu Deus Ah Verdade O laboratório legal mesmo Verdade, Riquelme O laboratório legal E aí, babaca Ah, o Flash, véi Ah, não liga não Bora ver as aranhas Tá bom Caraca, muitas aranhas Nossa, tem a normal e tem a de radioativa aqui É Quer tirar uma foto? Ah, eu quero, é Tirar uma foto é bem top Cadê, cadê, cadê minha foto? Cadê minha câmera? Câmera, câmera Eu vou ter que tirar com Esse celular aqui que eu tenho Tá bom Caraca, olha essas aranhas Tira a foto mais de perto aí, ô bobão Ha, ha Ah, véi Se ferrou, já toma essa, amor Parque Molenga Quatro olhos Ah, Flash Me deixa em paz Deixou Deixou meu amigo em paz Tá defendendo ele Ha, ha Você é um nerd Você é um nerd Engói ele Ah, eu não sou Ha, ha É, o Osborne aí Eu vi que é o meu Osborne Tá muito bom E o Parque aí, ó Ai Não liga pra eles, não É verdade, eu não liga Caraca Agora Ok, agora Bora Bora Agora, bora ver o que que Essas aranhas É muito top Nossa Mas eu tô vendo Eu tô vendo Muitas Só que Me falaram que tem Algumas alés Só que eu não tô vendo Nenhuma Ah, não tô vendo Só faltou uma aqui É, verdade Ah, deve ser Experimento É Posso tirar uma foto De um BC, Madden Ah, pode? Ok Caraca É muito bom Essas fotos Tini Olha que areia é essa Essa, meu Deus Essa areia é bem bonitinha Ah, era areia que tá aqui Ai Ai Ela me picou Ai Ai Ela me picou Caraca Ela me picou, velho Ah, essa areia me rodeu Caraca Vem meu braço Ai Ai Não vai dar Quero isso aí Não vai continuar Ah, não Que ele falou Ai Ai Caraca Tá doendo pra caramba Ai Aquela areia me mordeu, velho Ai Ai Ai, velho Ela Essa areia me mordeu Meu pescoço Eu acho Não minha mão Ai Ai Essa areia me mordeu Meu pescoço Ela picou Meu pescoço Ai Caraca Essa areia maldita Cara Eu vou ter que chegar em casa logo Tá chegando, tá chegando, tá chegando Oi tio Oi tio Ah, oi Kevin O que você tá assim? Ah, que eu não tô me sentindo bem não Eu vou pro quarto Ai Quer tomar um café? Não, não Não quero não Caraca Eu vou Você tirar uma foto, Kevin? Vou dormir Isso tá tudo legal Isso é que aconteceu com ele Ai O que aconteceu comigo? Ai Tô me sentindo Meio Ai Ai Tô me sentindo 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 Obrigado.